Olá, boa tarde. Começa no dia 11 de janeiro o pagamento do IPVA 2023 no estado de São Paulo. O calendário foi divulgado pela Secretaria da Fazenda, que anunciou também o parcelamento do valor em até cinco vezes. Quem decidir pagar o imposto à vista terá um desconto de 3%. Um resgate impressionante nos Estados Unidos. Quatro pessoas que tinham caído de carro no penhasco, dois adultos e duas crianças foram retirados de helicóptero pelos bombeiros e levados para o hospital, onde se recuperam bem. O acidente aconteceu numa região conhecida como escorregador do diabo, na Califórnia. A liga que comanda o futebol espanhol finalmente resolveu agir contra o racismo. Duas denúncias de ofensas contra Vini Jr. foram apresentadas, uma delas da justiça. Na liga, investigou o caso e, por meio de imagens e sons, foi possível identificar cânticos racistas durante a partida da última sexta entre Real Madrid e Valadolid. Vários vídeos com xingamentos da torcida rival circularam pelas redes sociais. Ronaldo Fenômeno, dono do Valadolid, disse que as ofensas racistas da torcida do clube são repugnantes e vergonhosas. Em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, golfinhos fizeram a alegria de turistas e moradores nas águas da região de Ilha Grande. Eram dezenas de um grupo grande de golfinhos que nadavam próximos a barcos de passeio e áreas de mergulho. Os animais têm aparecido todas as manhãs em diversas praias do litoral do rio e encantado quem passeia por ali. Três leoas chegaram a um parque dinamaquês transferidas de um zoológico ucraniano. Por causa da guerra, vários animais têm sido realocados para outros países. O diretor do parque safari disse que as moradoras recém-chegadas estão se adaptando bem à nova casa. E ainda no mundo dos felinos, outro parque safari, dessa vez na China, apresentou seus novos moradores, tigrinhos trigêmeos. Os filhotes nasceram em setembro. Dois deles puxaram a mãe uma tigresa branca albina. O outro nasceu listradinho. O parque lançou um concurso para escolher os nomes dos animais. Nos lençóis maranhenses, um incêndio destruiu bares e restaurantes na praia de Atins. A cobertura era feita de palha, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente. Ninguém ficou ferido. A suspeita é que um curto-circuito na fiação elétrica tem iniciado fogo. Quatro PMs foram afastados das ruas depois de agredirem duas pessoas durante uma confusão generalizada no Réveillon de Gramado, no Rio Grande do Sul. Eles batem no homem com socos, chutes e golpes de cacetete. Outro homem que tenta intervir também apanha. Os agentes vão cumprir funções administrativas até o fim das investigações. E agora vamos lá com a Maiara Nascimento da Band FM para saber os destaques de entretenimento do portal Band Mood. A revista Rolling Stones, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo da música, lançou a lista dos 200 melhores cantores da história. E é claro que a música brasileira não poderia ficar de fora. João Gilberto Gal Costa e Caetano Veloso entraram na lista dos 200 melhores cantores cantores. Olha que honra, hein? Agora falando em talento, a nossa rainha do rock, a cantora Rita Lee, completou 75 anos. E para homenageá-la, o Ecard, que recolhe os direitos musicais, resolveu fazer uma lista das músicas mais tocadas da carreira da cantora. Em primeiro lugar vem a música Mania de Você, em segundo, Colombina, e em terceiro, Agora Só Falta Você. E aí, qual é a sua música favorita da Rita Lee? E a gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em portal bandmood.com e também em nossas redes sociais. Até mais!